Hora de revisão e a gente traz a aula 33.2, já iniciando com aquela revisão de 5 minutos dos assuntos que a gente estudou na aula, que foi mais ou menos o que? Vemos a função afina, sua estrutura genérica, f de x igual a ax mais b, pela segunda vez. A gente fez até um quiz, né, com 7 perguntas. Isso, 7 perguntinhas. Depois, nós estudamos os zeros ou raízes da função e o nome zeros é bem propício porque o y vai virar zero. Isso, então tem que igualar a equação a zero, resolver a equação do primeiro grau. E depois montamos o gráfico da função, vimos quando ele é crescente, quando é decrescente e vimos que ele vai tocar no eixo x, num ponto onde y é zero e que ele toca no eixo y, no ponto b, quando x é zero. Não, e a melhor parte da aula 33 foi a viagem para o Rio de Janeiro, que fizemos uma passeadinha em Copacabana e ficou tudo muito agradável. É verdade. Vamos junto, então, revisão da aula 33. E aí a gente viu que estamos na parte 2 de função afim. Vamos relembrar os tópicos? Vamos lá. É toda a função dos reais nos reais que pode ser escrita no formato f de x igual a ax mais b, onde a é o termo dependente e b é o termo independente. Ah, isso vai fazer muita diferença porque esse a é quem acompanha o x, né? E aqui é quem está o detalhe, ele já vai nos dizer alguma coisa sobre a nossa função. E o b também, beleza? E aí vamos lembrar que o valor numérico é a nossa máquina de calcular, os zeros da função ou raízes, a gente pode chamar de zeros ou raízes, é quando a gente tem que igualar o y a zero. Ou seja, vamos encontrar o valor da nossa função que toca o eixo x. O nosso gráfico é medido pelo nosso coeficiente a. Se o a é maior que zero, ela é crescente. Se o a é menor que zero, ela é decrescente, certo? Certo. Então é o a quem determina o crescimento da função. E para não fugir a regra, a gente trouxe um mapa mental para ficar algo mais afim do conhecimento e do entendimento de vocês. Beleza. Vamos lembrar algumas coisas aqui? Olha lá. Os coeficientes a e b, aqui tem uma informaçãozinha além do que nós vimos, que é coeficiente angular e linear. É, por enquanto a gente fala o termo dependente e independente, né? Isso, dependente e o b independente. A nossa função genérica qual é a mesma? ax mais b, a e b pertencentes aos reais. Aqui ele disse que o a tem que ser diferente de zero. Não precisa, tá? O a pode ser zero também. Nós vamos ter uma função específica quando o a é zero. Na próxima aula a gente vai explicar isso para eles, né? Nós vimos a questão do gráfico, quando o a é maior que zero ou o a menor do que zero, pode ser crescente ou decrescente. E aqui já disse que o gráfico é uma... Reta. Olha que legal. Lá embaixo nós temos o modelo das retas. Quando ela é crescente, as extremidades da reta ficam no primeiro e no terceiro quadrante. Quando ela é decrescente, as extremidades ficam no segundo e no quarto. Então, é isso que o mapa mental precisa conter. Precisa conter as informações importantes. A parte de teoria escrita, você pode colocar como resumo no caderno. E aqui, bem legal, que ele colocou lá um formato genérico do zero da função. Na verdade, quando a gente quer achar o zero ou a raiz da função, a gente vai igualar a zero, né? Isso. Então, o x vai ser sempre esse valor passado para o outro membro. Muda de sinal. Muda de sinal e está multiplicando, vai passar dividindo. Outra coisa legal que colocou aqui, foi que o b é onde corta o eixo y. Perfeito. E também colocou que acontece a interseção no eixo x, chamada de raiz ou zero da função. Beleza. Então, quer dizer que para achar o zero da função, é só pegar o b, mudar o sinal dele e dividir pelo a? É isso mesmo. E aqui, de cara, ela já coloca o nome, né? Função afim ou função polinomial do primeiro grau. Essa parte aqui de sinais da função, nós vamos estudar na próxima aula. O estudo do sinal, tá certo? Beleza. Olha aí, vamos dar uma limpadinha na tela e ficou top esse mapa mental, né? Eu me amarro no mapa mental. Eles já estão até ficando, vamos dizer assim, confortáveis, né? Porque o material vai para eles em PDF. Então, eles falam, ah, pessoas, eu já tenho os mapas mentais aqui, não preciso fazer o meu. Não, mas é aquele detalhe. Você faz um seguindo os seus critérios, precisa ser igual. E quando a gente constrói, a gente aprende bem mais. O outro detalhe é assim, alguns pontos que a gente vai já colocando lá. Tipo aqui, esse A diferente de zero. Não precisa, tá? Na função do primeiro grau, ele pode ser zero sim. Porque vai ter um nome diferente para essa função. Nós vamos descobrir depois o nome dela. Pode ser zero. Em algumas outras funções, o A não pode ser zero mesmo, mas aqui pode. Então, se você quiser, você manda. A gente faz a análise, olha, faz algumas retificações, devolve e você aprimora. Claro. E agora vamos às atividades de sala. A gente já, já volta corrigindo. E aí, continue assistindo, né? Estamos de volta. Vamos corrigir. Vamos construir gráficos e calcular zeros. Vamos lá, então. Vamos na pergunta de número 1, tirando as dúvidas. Determine os zeros das funções a seguir. Vamos fazer uma seguindo aquele passo que a menina ensinou lá no mapa mental? Ah, então é só eu pegar. X igual... Y é igual. Eu tenho que pegar o X, né? Só um pouquinho. Vamos fazer do jeito que ela mostrou lá. O nosso X vai ser quem? Vai ser pegar o valor de B com sinal contrário. Ah, vou botar a equaçãozinha aqui. Isso. Menos B dividido por A. Menos B dividido por A. Vai dar certo? Vamos ver. Vamos ver. Menos, o B negativo vai ficar menos menos 10. Isso, então vai ficar mais 10. Isso. Beleza. Dividido pelo quem? Por 5. Pelo A, né? E aí, 10 dividido pelo A. É 2. 10 dividido por 5. É 2, né? Vamos ver. 5 vezes 2? 10. 10 menos 10? Zero. Olha que legal. Deu certo, né? Fica bem bacana mesmo, né? Bem bacana. Vamos tentar aqui de novo? Vamos. F de X é igual... Não, vamos botar o X já. Espera aí. Que Xzinho... O X vai ser quem? Vai ser o menos B sobre A. Quem é o B? O B é 4 positivo. Então, menos 4. Quem é o A? Menos 2. Menos 2. Coloca menos 2, né? Isso. Então, meu X vai ser menos com menos, mais 4 por 2? 2. 2. Meu X é 2? Vamos ver. Menos 2 vezes 2, menos 4. Menos 4 mais 4, zero. Perfeito. Agora, essa aqui vamos fazer no método tradicional, né? A gente falou que tem que igualar a zero, não é? Isso. Igualar a zero. Esse aqui está subtraindo, vai passar para o outro membro? Somando. Somando. Então, vai ficar 5, né? Esse aqui está dividindo, vai passar? Multiplicando. 3 vezes 5? 15. 15. Quase que cobrou para o final do livro. É, não, mas a gente... Por um bensinho de pulga. Esse 15, vamos substituir aqui. 15 dividido por 3? 5. 5 menos 5? Zero. Zero. Então, deu certo. Perfeito. Então, você viu que dá para fazer seguindo um passo tradicional, resolver a equação, ou podemos fazer esse processo. E aí, são processos que você, aluno, deve descobrir e fazer as anotações, as observações. Beleza? Você olha e você descobre o que pode ser feito e como pode ser feito. E aí, fica bem tranquilo. Joia, joia! Então, vamos à questão de número 2 agora? Olha lá. Classifique cada uma das funções, hein? Crescente e decrescente. Certo. E para classificar, o que a gente precisa primeiro? Os valores de A e B. Isso, principalmente de A, né? Isso, o A é mais importante. Quem determina o crescimento ou o decrescimento da função? É o A. É o A, né? Então, vamos lá. O A aqui é? Menos 3. Menos 3. Menor que 0. Menor que 0. Negativo. Então, ela é decrescente. Decrescente. Agora, quem é o A aqui? O A é 2. Lembrando que o A é sempre quem fica grudadinho no X. Independente da ordem, tá? Esse A agora é positivo. Melhor que 0. Então, crescente. Quem é o A nesse caso aqui? 0,5. 0,5. Ah, ele é menor que 0? Não. Não? Maior um pouquinho. Ah, beleza. Ele só é um número decimal, mas não é negativo. Não. Então, ele é maior que 0. Maior que 0, ela é? Crescente. E nesse caso, menos 2 quartos é o nosso A, né? Menos 2 quartos. O que importa aqui pra gente não é se é decimal, se é fração. A gente interessa é o sinal. Positivo ou negativo. Nesse caso? Positivo. Negativo. Negativo, então ela é? Decrescente. Beleza. Então, determinamos o crescimento ou decrescimento da função sem nem resolver ela, né? A gente não resolveu. Certo? Certinho. Uma mão com açúcar. Então, vamos construir o gráfico dessa seguinte função. Vamos. Olha lá. A gente pode fazer de várias formas. A gente pode achar primeiro o zero da função. A gente já sabe algumas coisas, né? Já. A gente sabe que o B vai tocar o eixo Y, né? Vai tocar no 6, né? 1, 2, 3, 4, 5. Vamos dar uma crescidinha nele aqui? Lá, lá, sim. Aqui é o Y e aqui é o X. X. Certo? Então, vamos dizer que aqui seja o 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. E aqui também valores positivos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui, 0, 0. 0, 0. Então, primeiro ponto. Eu já sei que o meu eixo Y, quem toca é o B, né? O B, 6. Então, aqui, 6. Beleza. Eu também sei a minha raiz, não sei? Sei. Como é que a gente fez? X é igual a menos B sobre A. Então, X vai ser igual a quem? Menos 6. Menos 6, dividido por? 2. 2. Quem é o meu X? O X é menos 3. Menos 3. Então, no menos 3, quando tocou no menos 3, aqui, ó, exatamente aqui, cortou o meu eixo X. Ah, mas ela é crescente ou decrescente? A gente já sabe também quem é o A. O A é maior que 0. O A é maior que 0. Então, ela é crescente. Mas também a gente podia experimentar valores, né? Dar valores em X e resultados em Y, né? Com dois pontos já se constrói uma reta, né? Mas vamos fazer aqui um pouquinho, dá tempo, né? Vamos fazer o F de quem? Menos 2. É. Menos 1. Menos 1. Menos 1. Vamos fazer o F de menos 1. Então, é 2 vezes menos 1. Mais 6. Mais 6. Isso. Quem é o F de menos 1? 2 vezes menos 1. Menos 2. Mais 6? 4. 4. Então, quando o X é menos 1, X menos 1 aqui, ó, quando o X é menos 1, o Y é 4. Olha aí. Legal, né? Tá alinhado, tá na reta. Isso mesmo. Aí, claro, se a gente colocasse um positivo, ia dar valores acima aqui, né? Porque, por exemplo, 2 vezes 2, 4, mais 6, 10, né? Então, aqui a gente já pode traçar a nossa reta da função. Só isso. E aí, é importante que se você fizer tudo milimetrado, bonitinho, você vai ver que qualquer ponto que você pegar que esteja nessa reta, automaticamente ele já vai ficar marcado sobre a reta. Esse é o importante. Então, vamos conversar aqui rapidinho, só uns detalhes. Para construir o gráfico, você precisa saber do valor do B, tá lá, marcamos o 6, perfeito. E depois, você precisa saber só da raiz. E eu gostei muito desse processo aqui. É um processo que nós já usamos automaticamente, mas que para ensinar para o aluno, eu acho meio assim... Quando a gente vê já que no mapa mental de um aluno, ele colocou essa observação, você também solta para vocês entenderem. E aí você fala assim, ah, mas se eu falava assim, era mais fácil. É. É, se eu soubesse que era só isso, era mais fácil. Beleza. Mas se você achou mais fácil, você já sabe fazer a equação. É. E assim, enquanto mais informações a gente tiver de uma função, que nem no nosso caso agora é a afim, mais fácil vai ser de construir o gráfico. É verdade. As informações, esqueci, né? Nós vimos que é crescente. A gente já sabe que o A é positivo, então ela vai crescer no gráfico. Primeiro e terceiro. Crescente, né? Uou! A gente já sabe que toca o eixo Y, quem toca o eixo Y é o B, é o valor de B. Você já anota, anota isso aí. Anota, então já lá, o B é 6, então vai lá no gráfico que marca o 6. Marca o 6. No Y. A gente já sabe achar a raiz e o zero da função, que é só igualar a zero e encontrar, resolver a equação do primeiro grau, né? Achar o valor de X que zere a minha equação. E claro, quem fez substituição, né? Foi fazendo F, menos 2, menos 1, que a gente sempre aconselha, né? Zero, mais 2. Dois valores negativos, o zero e dois positivos. Também conseguiu colocar aí os pontos no gráfico e traçar a nossa reta, que para a função afim, o resultado do gráfico sempre será uma reta. Beleza. Perfeito. Flagrou? Curtiu? Então vamos ao Se Liga no Enem. Olha lá. A questão do Se Liga no Enem traz uma perguntinha gráfica. Vamos ver. Dado o gráfico da função abaixo, pontos considerados zeros dessas funções são. Os pontos considerados zeros da função são. Então, no caso da função afim, ela tem um zero da função, né? Isso. Ela não tem como fazer uma volta aqui e tocar o eixo X de novo, né? Então, ela não vai fazer essa voltinha, né? Agora, outras funções podem ter mais de um zero, mas a função afim só tem um zero da função. E aqui ela é do tipo 2X menos 5. Bom, então o zero da função, eu aprendi que é menos B dividido por A. Menos com menos vai dar mais? Vai dar 5 sobre 2? Isso. Ah, então exatamente esse pontinho aqui, vou até fazer em vermelho, quer ver? Exatamente esse pontinho aqui, onde toca o eixo X, é o meu zero da função, né? Então, eu tenho aí 5 sobre 2 e zero, né? Ou seja, para Y sempre vai ser zero a informação. E para X, 5 sobre 2. Então, com certeza, a alternativa correta é a letra E. Muito bem. São detalhes que vocês devem anotar e ir treinando. Não é difícil, não é difícil, é bem fácil. Só precisa prestar atenção e fazer com calma. Tem, professor Maurício, mas tem outros pontos aqui, tem 1 para X e menos 3, ó. 1 para X e menos 3, também está fazendo parte da reta, não está? Só que ele não é o zero. O zero, aí você vai lembrar, quando nós falamos em plano cartesiano, nós destacamos que os pontos podem estar nos quadrantes ou sobre os eixos. Quando toca no eixo X, eu tenho zero para Y. Quando toca no eixo Y, eu tenho zero para X, certo? Então, eu tenho esse detalhezinho aí. Por isso que nós temos esse nome, zeros da função, porque ele zera a função em uma de suas coordenadas. Eu até lembro, professora, que quando eu estudei, era zero para X e zero para Y. Nós fazíamos dois. Agora que não, agora só faz só o zero do X, por quê? Porque já descobrimos que o B sempre vai tocar no eixo X. É, então, aí claro, graficamente, existem duas situações. Existe a gente coletar as informações e montar o gráfico, construir o gráfico, e tem essa situação assim. Tirar do gráfico, entender? É, isso. Que é o mais importante. Extrair do gráfico a informação. O gráfico já está feito aqui, trouxe uma série de informações, a reta já está aqui, a função, ela é do primeiro grau, ela é uma função afim, e a gente precisa olhar para ele e conseguir entender o que está acontecendo. Beleza. Difícil? Não, né? Só é prática. A gente vai praticando com vocês, vai ensinando. É por isso que a gente faz duas, três, quatro, às vezes, aula de uma mesma função, para você não ter dúvida, né? Chegar no Enem e você olhar para o gráfico, já sei, é função afim. Ah, já sei. É função quadrática. Isso aí você vai ter essa habilidade, tá? Ih, agora eu acho que difícil está sendo, sabe o quê? Atravessar aqueles três piões no lugar. A galera está se perguntando como que foi feita essa trajetória, né? Opa, opa, olha lá, já falou o que fez. Fez? Já sabe. Olha, a gente não disse o quantitativo de viagens, né? A gente disse que tem três pessoas, um com 60 quilos, 65 e outro com 80. O barco só suporta... 130 quilos. 130 quilos, né? Como que nós vamos fazer agora? Vamos resolver? Vamos lá. Dando a solução para o pessoal, vamos lá? A resposta é... Simples. Os homens de 60 e 65 quilos atravessam, um deles volta com o barco... Ah, tá, peraí. 60, 65, 125 quilos. Então o barco suporta. Suporta. Então, beleza. Então, atravessaram os dois... Um ficou do outro lado e o outro voltou com o barco. Independente, qualquer um dos dois. Qualquer um dos dois. Um ficou lá do outro lado, o de 60 voltou. Voltou. E aí, esse de 60 passou o barco para o de 80. Ah, o de 60 ficou do outro lado. Ficou do outro lado agora. O de 80 foi... O de 80 atravessa... O que ficou lá, magrinho, voltou do barco. Para buscar o outro de 60. Pronto. Ah, entendi. Finalmente, todos atravessam, né? Os três estarão do outro lado do rio. Pronto. Tá bom? Então, vocês captaram a mensagem aí? Olha como ficou. Então, ó... Mão de obra danada, né? Foram três viagens. Eu botava o gordinho para ir nadando. Ah, não, não. Tem direito de andar no barco. O barco suporta até 130 quilos. Pois é. Então, de 80... Ou então, bota a gente pendurada assim. É, você tá. Troca a mão para ir batendo o pé. De 80 é você, não? É eu? Não se fica muito... Ah, mas eu vou nadando então. Ah, então tá, beleza. Olha lá, então o de 60... Ainda mais se for no prédio Copacabana. Ah, mas é rio. Tenho pra te dizer que deve ser o rio Madeira. Ah... Eu vou pela ponte. Rio Madeira. Né? Então, olha lá, os dois atravessaram, né? Os dois de menor peso. Vamos falar assim, magro, gordo, né? Porque ele é muito relativo. Magrinho, magrinho. Os dois de menor peso atravessaram juntos. Um ficou lá, o outro voltou para dar o barco para o de 80 quilos, né? A atravessar. E aí veio aquele de menor peso buscar o outro que estava do outro lado. Com três viagens, todo mundo atravessou usando o mesmo barco e sem afundar, sem problema algum. Ah, eu gostei dessa. Adorei. Muito bom, muito bom. Legal. Segue toda uma linha de raciocínio, né? E por aí vai vir outras parecidas com essa, né? Então vai ficando ligado. Aguarde. Aguarde. Beleza, então, gente. Muito legal. A gente faz a parte 2 de função afim. A gente trabalhou zeros da função, a parte gráfica. E na próxima aula a gente vem com algumas características específicas, né? Existem ainda tipos de função afim. Então o A pode ser zero. O A pode ser zero. O B pode ser zero. Isso a gente vai explicar na próxima aula, tá? Então, continue com a gente. Até a próxima aula. Aquele beijo no coração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?